Item 4, processo 48.551.60, 2012, dígito 82. Resultado da audiência pública número 15 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de alteração da resolução normativa 524 de 2012, que estabelece regime excepcional de sanções regulatórias na hipótese de intervenção administrativa. Diretor relator, doutor Reif Barros. Na oitava reunião pública ordinária da Diretoria Colegiada da ANEL, de 2015, foi instaurada a audiência pública número 15 de 2015, com o período de contribuição 19 de março de 2015 a 17 de abril de 2015, na modalidade de intercâmbio documental com vista a esclarecer a destinação e a contabilização de recursos de compensação por transgressão dos indicadores de continuidade suspensos durante o regime de sanções regulatórias. Em 11 de junho de 2015, a SRD, através da nota técnica 036, apresentou análise das contribuições encaminhadas no âmbito da AP 015 de 2015, é o relatório. Procuradoria trata-se aqui de fechamento da audiência pública 15 de 2015, é uma pequena alteração da resolução normativa 524 de 2012, que trata aqui da intervenção. O fundamento está aqui no artigo 5º da Lei nº 12.767, e previamente submetido à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. A procuradoria examinou a minuta da resolução normativa e entende que ela está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de proposta de aprimoramento da resolução 524 de 2012, alterada pela resolução 603 de 2014, para propiciar um melhor entendimento acerca da reversão de recursos de compensação por transgressão dos indicadores de qualidade de investimentos na área de concessão da distribuidora na vigência do regime excepcional de sanções regulatórias. Transcrevo a seguir as versões no artigo 2º A da resolução 524, alterada pela resolução 603 de 2014, original e a proposta que foi submetida à audiência pública. Portanto, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é tentar dar uma melhor redação para um melhor entendimento a esse artigo 2º. Inicialmente, nós tínhamos uma versão que nós estamos chamando aqui de original, do artigo 2º A. Percebemos que no primeiro parágrafo eles são idênticos. Quando nós vamos ao parágrafo único, no original diz que após o fim da intervenção deverá ser observado o regime autorizado pelo artigo 6º da resolução autorizativa 4.463, 17 de dezembro de 2013, portanto, isso levaria a que fosse feita uma consulta a esse artigo 6º, e, consequentemente, a interpretação estava não muito clara. Portanto, a proposta que foi submetida à audiência pública era ser mais clara, dizendo que, após o fim da intervenção, tais valores deverão ser destinados para a realização de investimentos na área de concessão, sendo contabilizado na conta de obrigações vinculadas ao serviço público de energia elétrica. Portanto, ficou mais claro e mais objetiva a destinação dos investimentos, a contabilização desses investimentos a serem efetuados no período da intervenção. A versão anterior faz referência ao regime autorizativo pelo artigo 6º da resolução 4.463, o que podia suscitar dúvidas em relação à forma de contabilização do recurso, isso porque o disposto no artigo 6º da resolução 4.463 está relacionado ao mecanismo de incentivo, isso vigente após a transferência do controle nacionário e aquilo estabelecido no artigo 2.a da resolução 5.244 ao regime excepcional de sanções regulatórias, isso vigente durante o período da intervenção. A alteração do regulamento objetivou distinguir a destinação dos recursos de compensação devidos durante o período inteiro da intervenção e aqueles devidos após a transferência do controle nacionário. Em relação à compensação devida durante o período da intervenção, os valores de compensação devidos e que não foram pagos pela Celtins e Cemat aos consumidores, isso no período dentro da publicação da resolução 5.244, que ocorreu em 18 de dezembro de 2012, e o fim da intervenção administrativa, que ocorreu em 14 de abril de 2014, devem ser atualizados pelo GPM e revertidos em investimentos na área da concessão. Vale ressaltar que a suspensão de recursos adivindos à compensação realizada no período da intervenção deve ser exclusivamente contabilizada na rubrica Obrigações vinculadas ao Serviço Público de Energia Elétrica, no caso, obrigações especiais, isso porque a aplicação de recursos deve compensar uma penalidade devida pela distribuidora e não ao investimento ordinário efetuado pelo concessionário. Trata-se, portanto, de uma transgressão que foi postergada, mas não perdoada. A audiência pública 15 de 2015 recebeu contribuições do grupo Energiza. O grupo se manifestou favorável à proposta central objeto da referida audiência pública, entendendo que a nova redação conferida ao parágrafo único do artigo 2º da resolução 5.244 propicia o melhor entendimento ao assunto, uma vez que se esclarece que os valores de compensações pela transgressão dos indicadores de continuidade o DIC, o FIC, de MIC e DICRI, suspensos e não pagos pela CELTINS e SEMAT, na vigência do regime excepcional de sanções regulatórias, devem ser revertidos em investimentos na área de concessão das atribuidoras e contabilizados na conta de obrigações vinculadas ao Serviço Público de Energia Elétrica. Todavia, o grupo propôs que fossem esclarecidos e revisados alguns aspectos na Resolução 4.463 no que lhe respeito ao mecanismo de incentivo à melhoria da continuidade na área de concessão da SEMAT e CELTINS. O primeiro ponto abordado na contribuição de respeito ao período de apuração no montante de investimentos que deve ser contabilizado como remunerável na obrigação dos especiais, dependendo da evolução dos indicadores de continuidade. O entendimento do grupo é que as determinações começam a valer a partir da transferência do controle societário, ou seja, a partir de 14 de abril de 2014 para a SEMAT e CELTINS. Portanto, conclui que a aferição de resultado total de 2014 frente ao ano de 2013 precisa observar um cálculo proporcionalizado ao número de dias em que esteve à frente da atribuidora ao longo do ano de 2014. Transcrevo a seguir os parágrafos 2º e 3º do artigo 6º da Resolução a 4.463 de 2013. Parágrafo 2º. A partir de 2014, caso os valores calculados das compensações referentes ao ano civil anterior sejam superiores aos valores das compensações calculados para o ano em curso, essa diferença será considerada como investimento remunerável pela atribuidora no momento de sua revisão tarifária, sendo o valor remunerente contabilizado na conta de obrigações vinculadas ao serviço público de energia elétrica, no caso de obrigações especiais. E o parágrafo 3º, diz que a partir de 2014, caso os valores calculados das compensações referentes ao ano civil anterior sejam inferiores aos valores das compensações calculados para o ano em curso, esses valores, somados ao dobro da diferença, deverão ser investidos na concessão incontabilizados na conta de obrigações vinculadas ao serviço público de energia elétrica. A SRD entende que o pleito não deve ser acatado, uma vez que o regulamento é claro quanto ao período do ano civil, em que os valores de compensação calculados devem ser comparados para fim de determinar a forma de contabilização dos investimentos em remunerados e obrigações especiais. Esse é o mesmo mecanismo adotado para a CELPA e que consta na resolução 3.731 de 2012, a qual balizou o pedido do Grupo Energiva. Na segunda parte da contribuição, o grupo indica que, apesar de concordar com a formulação apresentada pelo regulador, entendo que com o aumento significativo da TUSD decorrente da revisão tarifária extraordinária ocorrida em fevereiro de 2015, o cálculo das compensações em 2015 terá resultados superiores ao obtido no ano de referência anterior, no caso de 2014, mesmo que não ocorresse a degradação dos indicadores de continuidade DIC, FIC, DIMIC e DICRI. O grupo propôs a revisão das condições dispostas no artigo 6º da Resolução 4.463, estabelecendo a não aplicação pela SEMAT quando da comparação do ano 2015 com 2014 das condições previstas no parágrafo 3º. Entretanto, a SRD pontuou que o efeito financeiro seria compensado caso fosse verificada a melhoria da qualidade. Tal resultado torna o mecanismo regulatório ainda mais aderente ao objetivo que se propõe, à medida que aumenta o incentivo à melhora da qualidade para distribuidoras que não cumprem os limites dos indicadores de continuidade estabelecidos. Explico. Ao avaliar a melhoria da qualidade por meio dos indicadores coletivos de continuidade DEC e FEC, conclui-se que há uma redução nas compensações por transgressão dos indicadores individuais DIC, FIC, DIMIC e DICRI, de forma não linear. Ou seja, a redução dos indicadores coletivos apurados leva a uma diminuição dos valores compensados por violação dos indicadores individuais de forma mais acentuada. Assim, caso o resultado da distribuidora estivesse ocorrendo dentro do esperado com a redução das ocorrências, o aumento do encargo do uso teria seus efeitos mitigados em relação à compensação. Contudo, não é o que se edifica no caso da SEMAT, como se pode observar na figura 1 e 2, o que se nota é a piora dos indicadores de continuidade DEC e FEC principalmente nos primeiros 3 meses de 2015. Então, nós já apresentamos aí a trajetória do DEC e percebemos aqui que há uma piora em relação aos valores praticados e no caso aqui, FEC, também da SEMAT, também nós constatamos uma piora. Ademais, cabe frisar que a variação dos valores de encargo do uso de cada processo tarifário é algo esperado podendo ser tanto para mais quanto para menos. Assim, caso for verificada situação inversa, ou seja, a redução do referido encargo, esse mecanismo não seria revisto. Ante o exposto, conclui-se que o incentivo está adequado e que cabe à empresa melhorar os indicadores de forma a evitar qualquer efeito que, porventura, um aumento do encargo do uso possa causar. Dessa forma, não foram acatadas as contribuições adicionais apresentadas pelo grupo energista. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005160.2012.182, voto por aprovar a minuta de resolução anexa com a inclusão do artigo 2A na resolução normativa 524.2012, que trata da destinação devido de recursos de compensação suspensos durante o regime de sanções regulatórias estabelecido pelo referido da resolução. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutoria decidiu por aprovar a minuta de resolução com a inclusão do artigo 2A na resolução normativa 524.2012, que trata da destinação devida dos recursos de compensação suspensos durante o regime de sanções regulatórias estabelecida pela referida resolução. Próximo item.